Vou tentar hoje dar uma dica também, agora da direita, para quem está batendo a bola muito longe do corpo, tentando pôr muito espinho na bola, tentando fazer o mundo muito circular. Você perde o controle, não é legal, tá? Procure bater a bola um pouco mais linear, não entre tão open stance, entre um pouquinho mais de lado para bater a direita. Você vai conseguir ter um equilíbrio melhor e você vai conseguir fazer o que? Girar mais fácil o seu tronco para bater, girar, flexionar o corpo para você conseguir bater na bola, tá? Então o exercício que você pode tentar fazer agora, qual que seria? É você treinar a levar a sua raquete de uma maneira mais linear para frente. Para você tentar corrigir de repente esse movimento que você pode estar fazendo muito circular, então girar muito tronco, você pode estar tentando bater muito de open stance, girar o corpo e só transferir de uma perna para a outra direita. fazendo um movimento assim, o movimento não tem que ser assim de frente e terminar de uma perna para a outra. O movimento tem que ser como, transferido para onde? Para frente, de trás, para frente, tá? Observe esse exercício. Repare, olha. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL